Países da União Europeia, América Latina e Caribe reforçam o compromisso para ampliar parceria e integração econômica. Em Bruxelas, a presidenta Dilma Rousseff afirma que o governo tem adotado ações para fortalecer a economia. E ainda nesta edição. Programa de investimentos em logística vai destinar 8 bilhões e meio de reais para investimentos em aeroportos. Produção nacional de grãos deve chegar a 204 milhões e meio de toneladas. Um novo recorde. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, a CELAC e a União Europeia assinaram acordo de cooperação e declaração para promover o desenvolvimento sustentável entre as regiões. A presidenta Dilma Rousseff participou do último dia da cúpula, que reuniu representantes de 61 países na Bélgica. O encontro entre os chefes de Estado da CELAC e da União Europeia aconteceu na sede do Conselho Europeu em Bruxelas e foi o último compromisso fechado dos líderes antes do encerramento da cúpula. O principal tema debatido foi o cenário internacional atual. No final da cúpula foi assinado um plano de ação para a cooperação entre as regiões nos próximos dois anos. Os países também reforçaram o compromisso em renovar e aprofundar a parceria, além de ampliar as relações econômicas e comerciais. A ideia é também incentivar a transferência tecnológica. A declaração traz ainda o compromisso das nações trabalharem conjuntamente para a erradicação da pobreza, com o desenvolvimento sustentável e um acordo climático global. Ao sair do Conselho Europeu, a presidenta Dilma Rousseff destacou ainda a importância de se alcançar um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, segundo ela, uma prioridade do bloco sul-americano para este ano. Vamos fazer uma troca de ofertas. Aí eles têm de olhar as condições deles e fazer a mesma proposta. Eu acredito que é muito importante o Mercosul sinalizar que vai unido e acho que eles também vão ter de sinalizar. A presidenta Dilma Rousseff também participou de reuniões bilaterais. Com a Alemanha, foi acertada a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil ainda este ano. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk. Eles falaram sobre a oitava cúpula Brasil-União Europeia, que será realizada ainda este ano no Brasil. A presidenta se reuniu ainda com o primeiro-ministro de Luxemburgo e com o primeiro-ministro da Grécia. Já com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a presidenta tratou da visita ao Brasil, prevista para o segundo semestre deste ano. O comércio entre Brasil e Alemanha movimentou mais de 20 bilhões de dólares no ano passado. É o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China, Estados Unidos e Argentina. E para a presidenta Dilma Rousseff, esse mercado pode ser ampliado em áreas como indústria e tecnologia. Os pontos principais são ampliação do nosso comércio, uma parceria muito forte na área de indústria, desenvolvimento tecnológico, científico, formação profissional e técnica. Porque eles se caracterizam, a indústria alemã, ela se caracteriza por uma grande expertise na área de inovação, a lixão de fábrica e a capacidade de ter uma indústria de alta qualidade, de alta precisão. Então, nos interessa isso. Nos interessa continuar a nossa discussão sobre cibersegurança e também uma cooperação na área de tecnologia digital, na medida em que o mundo tende a digitalizar todos os processos, mesmo os mais complexos. E ainda em Bruxelas, na Bélgica, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as medidas de fortalecimento da economia brasileira e comentou o índice de inflação, que registrou 0,74% em maio e 5,34% no acumulado do ano, dentro do teto da meta. Ao vivo, o repórter Paulo Lassaga tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Antes de deixar Bruxelas, na Bélgica, com destino aqui ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff também conversou com a imprensa sobre a economia brasileira e disse que a inflação aqui no país é resultado de um conjunto de fatores. Há seca no Nordeste e no Sudeste, que acaba encarecendo o valor dos alimentos e o aumento do dólar em relação ao real, que tem como consequência a elevação do preço dos produtos vendidos aqui no país. Mas a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil está preparado para enfrentar esta situação. A inflação é um objetivo que nós temos de derrubar e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai. Nesta conversa com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff disse também que além da segunda etapa do programa de investimento em logística lançado nesta semana aqui no Palácio do Planalto, prepara o Plano Nacional de Exportações e a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de mais 3 milhões de moradias no país. Estas iniciativas somadas com as medidas do ajuste fiscal, como por exemplo, o contingenciamento de despesas, a economia que o governo vem fazendo neste ano, preservando as políticas sociais, vão permitir, segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma recuperação da economia brasileira a partir do ano que vem. Mas a presidenta Dilma Rousseff deixou claro que o Brasil não passa por um desequilíbrio econômico. Nós fazemos um ajuste, mas nós não temos um desequilíbrio estrutural. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Nós temos um sistema financeiro absolutamente sem bolha. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural, ou seja, nem os salários, pelo menos na União. Nem os salários, hoje, têm um peso muito significativo. Agora, Paulo, você falou um pouco sobre a segunda etapa do programa de investimento em logística. Qual o impacto do programa para a economia brasileira? Bom, Aline, considerando que esta segunda etapa do programa de investimento em logística, lançado, como eu falei, nesta semana aqui no Palácio do Planalto, trabalha com investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais no setor de infraestrutura do país, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, fez nesta quinta-feira uma previsão de como o programa pode dinamizar a economia brasileira. Nós esperamos que estes investimentos aumentem o PIB brasileiro em cerca de meio ponto percentual, ou seja, o PIB vai crescer 0,5 a mais do que ele cresceria se estes investimentos não fossem realizados. A partir de quando? A partir de 2016. As licitações começam no final deste ano, então os investimentos vão começar a ser feitos a partir de 2016 e aí vão ganhar força. Aí as licitações começam a correr uma atrás da outra e estes investimentos vão ganhando força, gerando tanto empregos na sua própria construção, como também aqueles empregos indiretos, aqueles empregos nas cidades, nas regiões, por onde vão passar essas ferrovias, essas rodovias, nas cidades onde vão ser ampliados os portos e os aeroportos. A segunda etapa do programa de investimento em logística vai destinar 8 bilhões e 500 milhões de reais para investimentos em aeroportos. A ideia é dar sequência às concessões que modernizaram seis terminais do país na primeira fase do programa. Desta vez vão passar por melhorias quatro aeroportos nacionais, além de sete regionais. Ampliar a infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços, incentivar o turismo e criar novos centros de conexões de voos. São os chamados hubs, pontos que funcionam nos aeroportos para ajudar no deslocamento de passageiros quando não existe voo direto até o destino final. Essa é a ideia da nova etapa do programa de investimentos em logística, que vai conceder novos terminais aeroportuários à iniciativa privada. Na primeira etapa do programa de investimentos em logística, foram concedidos os aeroportos de Brasília, Confins, Galeão, Viracopos, Guarulhos e São Gonçalo do Amarante. A previsão é que esses terminais recebam investimentos de R$ 26 bilhões. Agora, com a nova fase do programa, vão passar por melhorias 11 novos aeroportos, que vão receber recursos da ordem de R$ 8,5 bilhões. São quatro nacionais, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza, e sete regionais, Caldas Novas, em Goiás, Araras, Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém, Ubatuba e Campinas Amarais, todos no estado de São Paulo. Este aeroporto fica a sete quilômetros do centro da cidade de Jundiaí e a 67 quilômetros da cidade de São Paulo. Ele ocupa o primeiro lugar em pousos e decolagens de aviação executiva do interior paulista. Com a concessão, a expectativa é que ele ajude a desafogar o tráfego aéreo da capital do estado. No ano passado, o aeroporto de Jundiaí movimentou cerca de 13 mil e 500 passageiros e mais de 86 mil aeronaves. É um aeroporto que serve como aeroclube, manutenção de aeronaves, a parte de angaragem e ele vai portanto ser um aeroporto próximo da capital que vai ter um atendimento bastante interessante que junto com os aeroportos de Campinas, que é o aeroporto Campo dos Amarais, Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba vão fazer parte desse pacote de concessões que o governo do estado irá conceder. Com as novas concessões, a expectativa é que o número de passageiros aumente ainda mais nos aeroportos. A nossa previsão é que o volume de passageiros vai continuar aumentando. Nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 154%. Já aumentou bastante, especialmente nos últimos 8 anos. Com a Copa do Mundo e agora com as Olimpíadas, a gente espera mais e mais turistas e viajantes internacionais nos aeroportos brasileiros. Nós estamos melhorando vários aeroportos, vários aeroportos que também são portas de entrada do turismo no Brasil. Os novos leilões de aeroportos estão programados para o primeiro semestre de 2016. E amanhã, aqui no NBR Notícias, vamos falar sobre os novos investimentos em ferrovias que serão feitos na segunda etapa do programa de investimentos em logística. É o setor que mais vai receber recursos nesta fase do programa. E um levantamento do Ministério do Turismo mostra que mais de 76% dos brasileiros que estão de malas prontas devem escolher uma região diferente da que mora. Essa intenção é maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. E o Nordeste continua sendo o destino mais procurado pelos viajantes. Destaque também para o aumento da intenção de viagem para destinos nacionais. Países do Mercosul querem organizar a compra conjunta de medicamentos de alto custo. Esse foi um dos temas discutidos durante a 37ª reunião dos ministros da Saúde do Mercosul. A ideia é dar mais poder de negociação aos países para que possam adquirir os produtos a preços mais baixos. O compromisso foi firmado durante a 37ª reunião de ministros da Saúde do Mercosul. Oito nações decidiram participar da iniciativa. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica como a união dos países vai permitir o barateamento dos remédios. Quando nós compramos um determinado medicamento para uma doença rara no Brasil, nós compramos, por exemplo, para 30 mil pessoas. Esse é o universo de brasileiros que precisam, que tem aquela doença rara e que custam caríssimos. Quando o Chile, com 17 milhões de habitantes, precisa comprar, ele vai comprar para 80, para 200 pacientes. Isso faz com que ele perca capacidade de negociação com esse laboratório e pague um preço extremamente mais caro do que o que se pratica no Brasil. Então, a hora que a gente junta 41 milhões de pessoas na Argentina, 202 milhões no Brasil, 17 milhões no Chile e assim por diante, nós temos capacidade de todos juntos ganharmos no preço. Nos próximos 30 dias, um grupo de trabalho vai discutir formas de possibilitar a compra conjunta. Uma das opções é permitir que um contrato já assinado por um dos países com os laboratórios possa receber a adesão de outras nações. Uma outra alternativa é a assinatura de um acordo internacional entre os países do Mercosul. Uma terceira possibilidade é fazer a aquisição dos medicamentos por meio de um fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. Depois de debatidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas para os ministros da saúde de cada país. A relação dos produtos que devem entrar na lista de compras já está sendo debatida, mas em geral, são remédios com preços muito caros e para doenças raras. Há exemplos daqueles que são oferecidos pelas farmácias públicas de medicamentos excepcionais. Depois de discutidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas aos ministros da saúde de cada país. O ministro Arthur Quioro deu exemplos de que tipo de medicamentos devem ser incluídos na lista. São doenças como, por exemplo, doença de Goucher, cujo medicamento pode chegar a custar 200 mil dólares por paciente. E um número muito pequeno no Brasil, nós temos cerca de 350 pacientes. Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais de inglês do programa Idiomas Sem Fronteiras. Os interessados têm até o meio-dia de amanhã para se inscrever. As aulas começam no dia 24 de junho. Mais informações na página do Idiomas Sem Fronteiras na internet. O endereço é isf.mec.gov.br A produção nacional de grãos da safra 2014-2015 deve chegar a 204 milhões e meio de toneladas. Um novo recorde, um aumento de 5,6% em relação à safra anterior. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, A produção de soja deve chegar a 96 milhões de toneladas. Um crescimento de 11,5%. Já o milho pode ultrapassar 49 milhões de toneladas. Um ganho de 2%. A área plantada prevista é de 57,66 milhões de hectares. Hoje também foi divulgada a estimativa do IBGE para a safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas. A previsão é de 204 e 300 mil toneladas. 5,9% maior do que em 2014. O arroz, o milho e a soja, que são os três principais produtos, representaram juntos quase 92% da estimativa da produção. 330 milhões de reais já foram repassados para mais 175 mil famílias em todo o país para desenvolver a produção no campo. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Os agricultores recebem também assistência técnica para melhorar a produção. Nossa equipe de reportagem visitou uma dessas propriedades e viu de perto a aplicação dos recursos em áreas de difícil acesso. Assentamento Rio Maranhão, 70 quilômetros distante de Brasília. Um lugar de difícil acesso e, para chegar, só passando pela parte mais rasa do rio. Depois de quase 15 quilômetros de estrada de terra, chegamos à chácara do seu Ernelísio. Aqui ele planta principalmente mandioca para fazer farinha com a ajuda dessa trituradora, produto que ele vende na região. O dinheiro que recebe faz a diferença no orçamento. Esse dinheiro já nos ajudou, da farinha já ajudou eu a comprar a bomba. E financeiramente tem nos ajudado bastante. O programa de fomento às atividades produtivas rurais do Plano Brasil Sem Miséria, por onde o seu Ernelísio vem se beneficiando, já repassou mais de 330 milhões de reais para mais de 175 mil famílias em todo o Brasil. Para garantir que os recursos sejam bem aplicados, o governo federal conta com a ajuda das ATES, que são os serviços de assistência técnica e extensão rural. Os técnicos ensinam aos agricultores como melhorar cada vez mais a produção. A gente tem interesse de promover o agricultor, a melhoria de vida do agricultor, não só da renda, mas também ele ter uma qualidade de vida e poder oferecer produtos de qualidade no mercado. A tecnologia que nós temos a oferecer, ela tem que ser adaptada ao agricultor. Para o governo, o trabalho desses técnicos é fundamental. Nós estamos aí com 258 mil famílias que têm esse serviço de ATER contratado e que estão em execução, isso aí nos últimos três anos. Desses 258 mil, 175 mil já receberam, por exemplo, a primeira parcela, e mais de 140 mil a segunda. Nós temos contratos em Deniciano, temos contratos e serviços prestados a esses agricultores, buscando esses agricultores de várias épocas, desde o começo, lá em 2011, 2012, até mais recentemente. Quase 90% das moradias do programa Minha Casa Minha Vida estão no nome das mulheres. A ideia é dar mais segurança para as mulheres, que muitas vezes são as responsáveis pela família. A espera de Elisarda pela casa própria durou 28 anos. Enquanto isso, morou de aluguel e de favor na casa de outros. Mas há um ano, ela foi beneficiada com um apartamento de dois quartos do programa Minha Casa Minha Vida. Deu a condição a mim, meus vizinhos, de adquirir seu imóvel próprio, porque não ia ter, gente. Eu ia viver de aluguel o resto da minha vida, porque não ia ter como. Pelo que a gente ganha, renda muito baixa, não tinha como você comprar um apartamento. No condomínio onde mora com o neto, no Paranoá, a 20 quilômetros de Brasília, a diarista arranja tempo para se exercitar na academia ao ar livre e brincar com os filhos da vizinha. Hoje, aos 55 anos, Elisarda arruma a casa do jeito que gosta. Cultiva plantas e faz planos de concluir os estudos. E o dinheiro que antes era destinado ao pagamento de aluguel, agora paga o financiamento do imóvel. O valor da prestação mensal é de R$ 40,33 por 10 anos. A prestação que cabe no bolso, pequena, muito pequena, que você consegue pagar sem se apertar, mesmo tendo renda, não trabalhando por causa da faculdade, né? Então, minha renda é pouca, mas dentro da minha renda eu consigo colocar minhas contas hoje em dia. E tem sido cada vez mais comum ver mulheres como proprietárias de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Juntas, elas são titulares de 89% das moradias do programa do governo federal em todo o país, independentemente do Estado Civil. A concessão da escritura do imóvel do programa, preferencialmente à mulher, é prevista em lei desde 2009. Entre os critérios para a seleção dos beneficiários, está o atendimento às famílias, em que as mulheres são responsáveis pelo lar, tanto na área urbana como na rural. Em especial, as famílias com renda de até R$ 1.600,00 por mês. Outra lei determinou que no caso de divórcio ou fim da união estável, a propriedade financiada pelo Minha Casa Minha Vida ficará com a mulher. Ela ter o documento, a certidão de que ela é proprietária daquela casa, isso impacta na vida dela, na vida das crianças, da mais segurança, não só a segurança de ter uma casa onde morar, mas a segurança da autoestima. As crianças passam a conviver com uma mulher que é mãe e que tem uma autoestima muito grande de ter um lugar onde morar, em condições extraordinárias para quem tem filho de um salário bem baixo. Os 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo foram lembrados aqui em Brasília numa cerimônia militar. O presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Defesa, Jacques Wagner, participaram. A comemoração da Batalha do Riachuelo é considerada a data mais importante da Marinha Brasileira. Foi durante a Guerra do Paraguai, na província de Corrientes, na Argentina. A vitória da Força Naval Brasileira foi comandada pelo Almirante Barroso em 11 de junho de 1865. Em Brasília, a data foi comemorada com salva de tiros de canhão. Foram entregues medalhas da Ordem ao Mérito Naval a militares e civis. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, destacou a importância dessa data. É importante revisitar a história, valorizar os nossos heróis, valorizar a nossa bandeira. Eu acho que isso é parte importante da nacionalidade e isso cria um espírito extremamente positivo para o Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Fique agora com imagens da cerimônia de troca da Guarda Presidencial, realizada hoje. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Fique agora com a gente aqui no canal. Fique agora com a gente aqui no canal.